Olá, meu nome é Juliana, bem-vindos ao canal Um Resumo. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o caso Wesley Moreira. Desde já, peço para que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo e sigam-nos nas redes sociais. Os acontecimentos dessa história acontecem na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O jovem Wesley tinha 17 anos na época, em 2017, quando os fatos aconteceram. A personalidade da vítima, descrita pela família, era um jovem de boa índole, responsável e de família. Conseguindo seu primeiro emprego em um lava-jato, já trabalhava lá por volta de quatro meses. Dono do estabelecimento, Tiago de Marco Sena, e também trabalhavam juntamente com eles o funcionário William Henrique Larré. No dia 3 de fevereiro de 2017, por volta das 10 da manhã, o Wesley, jovem, estava em seu trabalho, quando se aproximava o horário do almoço. Virando-se para o seu colega William, pediu para que ele fosse comprar um refrigerante, para que juntos consumisse no almoço. Mas o seu colega, questionando-o, replicou-lhe dizendo De novo? Agora? Todo momento você quer coca? Em seguida, William pegou um pano que era utilizado para a limpeza dos veículos e começou a bater no jovem Wesley. O jovem pedindo para ele parar, mas não foi ouvido. Neste momento, o jovem começou agora a correr, mas não adiantou. Foi imobilizado por William. Tiago, dono do estabelecimento, vendo toda a cena, no momento pegou uma mangueira de ar que era utilizada no lava-jato para a limpeza dos veículos, introduzindo em suas partes íntimas. A vítima, então, começou a passar mal. A família da vítima disse que, em uma ligação, Tiago, dono do estabelecimento, tinha dito que tinham acontecido os negócios no lava-jato e que seu filho estava passando mal e precisava ir para a emergência. Chegando lá, os ferimentos eram tão graves que ele teve que ser levado às pressas à Santa Casa. Depois de dar entrada no hospital da Santa Casa, por volta de 10h15 da noite, Wesley passou por uma cirurgia e teve a perca da metade do seu intestino. A pressão de ar foi tão grande que acabou estourando seu intestino grosso, comprimiu os seus pulmões, trancando as válvulas respiratórias. O caso foi denunciado pelo seu primo de 28 anos no mesmo dia dos acontecimentos, no dia 3, na sexta-feira. Os acusados chegaram a prestar depoimentos, mas não foram presos. O juiz Carlos Alberto Garcetti de Almeida desclassificou o crime como um crime doloso. Na decisão do juiz, o crime foi constatado como um crime doloso, onde não há intenção de matar. Visto que os acusados, depois de depoimento, foram dados como uma brincadeira e não tinham intenção de machucar o garoto. Em entrevista a um jornal, a mãe da vítima depõe que o estado de saúde do jovem havia piorado. No dia 14, segundo a assessoria do hospital, foi descrito que o garoto voltou à área vermelha por causa de complicações e perda de líquido e sangue. No início da tarde, Wesley Moreira sofreu uma parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-lo por volta de 45 minutos, mas foi em vão. Wesley passou cerca de 11 dias internados e não resistiu aos ferimentos e chegou a falecer. O crime indignou tanto a população da região que chegaram a atear fogo no Lava Jato. No dia da morte de Wesley, os acusados tiveram pedido de prisão decretado, mas não foram presos. Em julho de 2019, o Tribunal de Mato Grosso do Sul determinou que Tiago de Marcos Sena, dono do estabelecimento, e William Henrique Lacerra, funcionário de estabelecimentos, fossem levados à júri popular. Em 28 de maio de 2020, o juiz da primeira vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcetti de Almeida, ordenou a inclusão do processo na pauta de julgamento, aguardando definições de data para o julgamento. Em 2020, com a chegada da pandemia, houve paralisação dos júris. Em retorno, a prioridade foi dada aos réus presos. Até a data desse vídeo, os acusados não foram julgados e ainda estão soltos.